O Seu Paulo veio para uma consulta no Hospital Universitário Dutra e ficou sabendo que tinha disponível teste rápido para diagnóstico das hepatites B e C. Uma furadinha no dedo, menos de 5 minutos de espera e o resultado veio como um alívio. Eu já estava preocupado por me fazer, justamente por isso que o pessoal estava comentando e era para eu ter procurado realmente fazer, porque eu estava preocupado de estar com essa doença. O Seu Paulo e todas essas pessoas aqui participaram do encerramento da campanha Júlio Amarelo, que alerta o país inteiro sobre as formas de prevenção e tratamento das hepatites. Principalmente as do tipo A, B e C, mais prevalentes e provocadas por vírus, pois se não tratadas, as do tipo B e C podem evoluir para doenças crônicas e com consequências graves, como cirrose e câncer. A hepatite A, a transmissão acontece por via fecal oral, então é a contaminação de água e alimentos. Muito embora as pessoas se preocupem muito com a hepatite A, 99% dos pacientes que adquirem esse vírus, que se contaminam com esse vírus, vão ter uma doença muito branda. E ela não cronifica, então ela não causa cirrose nem câncer de fígado. É diferente das hepatites B e C. As hepatites B e C, além de terem um caráter muito silencioso, que elas não manifestam sintomas na maioria das vezes, elas podem evoluir para cirrose e para câncer de fígado. Aqui no Hospital Universitário da UF, as ações não se concentraram somente nos testes rápidos para diagnóstico. Teve orientação aos pacientes sobre as principais formas de contaminação e um trabalho de conscientização sobre a importância da doação de fígado. O Hospital Dutra faz sim este tipo de transplante, mas está há meses sem realizar o procedimento cirúrgico por falta de doadores. Para que faça transplante hepático, o Hospital Universitário já está há meses sem conseguir fazer um transplante hepático, porque não consegue doação de órgãos. Então a gente pede hoje a sensibilidade, não só para fazer o diagnóstico precoce da hepatite, mas que também ajude a população que já está diagnosticada e que precisa do apoio desse maranhense.